Eu quero falar um pouco sobre o processo do governador, que o governador virou obsessão de alguns deputados, chega a ser uma questão quase, sei lá, o que eu poderia dizer, se é amor e ódio, eles falam que tem uma linha teno entre o amor e o ódio, então tem gente que cita mais o governador Fernando Pimentel que eu mesmo que sou vice-líder dele aqui nessa casa, eu às vezes fico até constrangido, porque eu acho que eu devia citar mais o governador, então para não ficar atrás, presidente, não fazer feio, eu vou citar o governador, duas ações do governador nessa última semana que merecem os nossos aplausos, a primeira foi em Patinga, onde o governador fez a entrega de diversos veículos para a saúde, para que os municípios possam estar aí melhorando o seu atendimento, e não estou dizendo que o governador tem como sua principal política de saúde a distribuição de veículos, a principal ação do governo, além da retomada das obras dos hospitais regionais, é também a criação dos centros de especialidades médicas, o CEM, que o governador está estabelecendo nas cidades Polos, para que ninguém tenha que andar mais que 80, 100 quilômetros para ter um atendimento especializado. O governador Pimentel, então, atuando nessa área, também fez a entrega dos veículos, porque, presidente, pensa bem, Minas Gerais é um estado muito grande, 853 municípios, né? Nós temos uma dimensão geográfica extremamente extensa. Então, a gente sabe que os municípios menores, aquele município de 3 mil, 5 mil habitantes, para ele manter uma estrutura hospitalar, por exemplo, sai muito caro, ele não consegue manter. Então, o que a gente tem é que tem que fazer o quê? Que o município menor consiga atender a chamada atenção básica da saúde, né? O atendimento básico, através das suas equipes de saúde da família, do programa Mais Médico, das UBSs e o governador. E aí, os municípios precisam criar os consórcios, as pactuações, para que, então, tenha a condição do transporte adequado, para que ele possa deslocar esses pacientes para cidades Polos, onde é ofertado as chamadas médias e alta complexidades. Então, essa distribuição dos veículos foi muito importante nesse sentido, para que o governo de Minas ajude os municípios nessa demanda da área da saúde. E hoje fizemos a entrega de cerca de 200 ônibus, micro-ônibus escolares. O deputado Dirceu esteve lá conosco, né, deputado? Fizemos lá a entrega junto com centenas de prefeitos, né? Outros deputados aqui da casa também passaram por lá. Um importante evento, um evento muito competido, né? As pessoas querendo tirar fotos com o governador, as pessoas querendo falar com o governador. O governador, deputado Dirceu, não sei se V. Exª se lembra, que no momento que ele foi chamado pelo cerimonial, o governador foi aplaudido de pé pelo público que lotava o plenário, né? Então, ao contrário do que alguns deputados estão dizendo aqui, eu vou pedir ao governador para mandar uma foto dele para o gabinete do deputado, que o governador, pelo contrário, muito prestigiado, o governador ele tem sido, né, procurado por nós, inclusive deputados da base, tem aí feito aí um grande trabalho. E aí, claro que aqui eles querem passar a impressão para o eleitor, o cidadão, de que o governador Pimentel se encontra numa situação muito difícil, muito complicada, defende a abertura de CPI. Eu acho extremamente temerário esse debate de ter-se aqui uma CPI nesse momento. Eu acho que não cabe, não é oportuno, porque as informações ainda estão correndo com relação ao processo do governador. Então, acredito que aqueles que fazem o movimento para a constituição de uma CPI estão pensando mais no desgaste político do que necessariamente na elucidação dos fatos, sendo que uma série de fatos ainda estão sobre a responsabilidade do Poder Judiciário, do Ministério Público. E também é importante a gente aqui divulgar a nota, né, que a assessoria jurídica do governador tem respudido alguns ataques. O próprio advogado Eugênio Pacelli disse que parte das provas do processo do governador foi obtida de forma irregular por ter sido autorizada por um juiz federal de primeira instância. O caso deveria estar no Supremo Tribunal de Justiça por se tratar de uma investigação envolvendo um governador. A polícia omitiu ao juiz que o verdadeiro alvo da investigação era o governador. Se o juiz soubesse disso, já teria mandado para o Supremo Tribunal de Justiça. Diante disso, ele emitiu um mandato de busca e apreensão, por exemplo, quando tudo deveria ter sido feito pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Por isso, uma série de provas deverá ser anulada. Então, nós vemos vários vícios dentro do processo que responde o governador Pimentel. E que também foi feita uma investigação clandestina por parte dos policiais federais que acompanharam o caso. Na semana passada ou retrasada, o que nós vimos? O Supremo Tribunal Federal decidiu remeter o processo contra o governador Pimentel para a corte do Superior Tribunal de Justiça. Na prática, a decisão tirou o processo das mãos do relator, o Hermann Benjamin, paralisou o trâmite da ação e que poderia levar ao afastamento do cargo do governador até que o plenário do tribunal decida se aceita ou não a denúncia contra o governador. Nós temos, inclusive, jurisprudências que tratam sobre essa questão do acolhimento, possibilidade de afastamento. E aí, nesse sentido, eu tenho a compreensão, como outros deputados, que essa casa deverá se pronunciar sobre a matéria, né? Salvo o melhor juízo. Então, quer dizer, para aqueles que são mais atentos, as respostas até o presente momento das denúncias contra o governador e da situação que se encontra o seu processo estão sendo respondidas pela sua assessoria jurídica. E não vejo aqui calor, acolhimento, não vejo clima entre os colegas e deputados para essa discussão de criação de uma comissão parlamentar de inquérito neste momento. O que nós temos que ter cuidado é que nem sempre, no país, o fato do sujeito estar sendo acusado necessariamente quer dizer que ele é responsável, que ele tenha cometido o crime. Então, a gente tem que tratar isso com certo cuidado, senão todos aqueles que em algum momento forem acusados, e amanhã pode acontecer, inclusive, comigo, nós vamos ter aí um coro de uma parcela de deputados ou coro de parcela da imprensa, de setores da sociedade, dizendo que automaticamente nós somos condenados, né? Sem que haja o devido julgamento, o amplo direito de defesa e a conclusão com o julgamento final do caso e da ação. Então, é isso que nós estamos dizendo. Mas o governador, eu não percebo essa preocupação como alguns querem traduzir aqui, sabe? O governador Fernando Pimentel, muito tranquilo, trabalhando, dando conta de tocar o Estado no momento de muita turbulência econômica, turbulência financeira, uma turbulência política forte. Eu costumo dizer isso, apresente, que o bom navegante não é aquele que consegue tocar o barco quando o mar está calmo. O bom navegante é quando ele consegue fazer a embarcação chegar no seu destino, ainda sobre forte tempestade. E isso nós estamos vendo acontecer em Minas Gerais. Nós não vamos esquecer das conquistas, né? Esse ano e meio de mandato do governador Fernando Pimentel, e eu vou repetir isso aqui, os quatro anos de mandato, a conquista histórica na educação. Os professores comemoram até hoje, né? Semana passada nós tivemos a publicação de mais centenas de aposentados que aguardavam alguns, vários anos, para ter o direito garantido da publicação da aposentadoria. Nós tivemos a convocação de mais centenas, milhares de profissionais já este ano, do último concurso público. Nós estamos cumprindo o acordo que foi feito com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Então, a gente tem que sempre lembrar isso, foi histórico, né? O governador, um dos primeiros compromissos que tem cumprido, foi esse acordo que foi feito com os professores. Outra coisa que a gente tem que destacar é o processo de regularização fundiária. O governo também, semana retrasada, entregou lá em Minas Novas mais 350 títulos da regularização fundiária. Ao todo, nós vamos chegar a cerca de 1.500 títulos entregues. Isso é mais que foi feito nos últimos anos em Minas Gerais. Isso é importante porque aquele que tem a posse, ele tem que ter titularidade. Há circunstâncias que, para ele fazer uma movimentação da sua propriedade, ele precisa ter o registro, inclusive para alguns modelos de financiamento. Importante a ação que o governo também vem desempenhando. Já citei aqui a questão dos 100, dos Centros das Especialidades Médicas. Tenho falado da retomada de obras importantes nas escolas do Estado. Até o final do ano passado, tivemos a liberação de mais de 300 milhões de reais para a retomada de obras, reforma das escolas do Estado. Nós já falamos aqui, então, desta semana, semana importante de conquistas, os prefeitos sabem disso, da entrega dos ônibus, da entrega das ambulâncias, dos veículos para a saúde. E o governo quer, até o final do mandato, quando a gente fala da saúde, também tem uma inovação, que são as aeronaves, os helicópteros, que serão multiusos para a polícia militar, para o corpo de bombeiros e também para a saúde, para a rede SAMU de urgência e emergência. O primeiro já foi instalado, que foi lá na cidade de Varginha. Deputada Geisa, está aí, não nos deixa mentir. Varginha recebeu o primeiro helicóptero que vai, inclusive, atender a saúde. Não é que vai atender. Hoje, nós vimos, deputado de ser o governador, contar. Quinze pessoas tiveram suas vidas salvas porque tinha uma aeronave disponível para prestar o socorro no atendimento de urgência e emergência. E nós teremos, até o final do mandato, deputado Bosco, essas aeronaves disponíveis, se Deus quiser, em todas as regiões que nós temos a rede de urgência e emergência organizada. Então, gente, as coisas estão acontecendo. O governador está no caminho certo, tem trabalhado, tem mostrado serviço. Aqui na Assembleia, a gente percebe que a grande maioria dos deputados estão muito preocupados em responder e resolver os problemas de Minas Gerais. Essa disputa política que alguns tentam estabelecer aqui, ela, se ela não for feita com um certo cuidado, ela impede, inclusive, que a casa ande. Quando alguns deputados questionam, por exemplo, a reforma administrativa, e está correto, está no papel do deputado questionar a reforma, mas não pode esquecer que, desde a vinda da mensagem para casa, e até o momento que elas ainda vão tramitar nas comissões, várias mudanças já foram acolhidas. Eu mesmo presidi uma audiência pública, com a presença do sistema sócio-educativo, onde nós acolhemos a proposta daquele segmento e onde o sócio-educativo vai ficar na Secretaria de Segurança Pública. Não tem problema, o governo é de diálogo, e a gente vai construindo as propostas, nós vamos construindo, junto com a sociedade, junto com os servidores, os caminhos. É evidente que vai chegar a determinado momento que não será possível atender plenamente aquilo que se reivindica, mas o ambiente para negociação, para que sejam ouvidos, para que a gente tente outras propostas, isso eu não tenho dúvida. Foram diversas propostas que, até o presente momento, chegaram e foram acolhidas. Para poder encerrar, eu quero, então, dizer que eu sou um cara otimista, presidente, otimista com relação às perspectivas do nosso Estado de Minas Gerais. Nós confiamos na Justiça. Confiamos. Tenho certeza que a Justiça em Minas Gerais será feita. O governador vai prestar todos os esclarecimentos, como já vem sendo feito, e teremos a conclusão desse processo na lógica do Estado democrático de direito. E nós teremos a tranquilidade para acabar de governar Minas, entregar as devolutivas dos fóruns, ampliar o centro de especialidade médica, continuar com as reformas das escolas. Estamos fazendo um debate importante aqui na Casa do Plano Estadual de Educação. Então, tem gente que enxerga o copo sempre meio vazio e tenta sua sobrevivência política em cima disso. Nós não. Nós achamos que os problemas existem, serão enfrentados, mas, acima de tudo, com coragem, com compromisso, nós vamos dar as respostas que o povo precisa. Essas são minhas palavras de hoje, presidente. Obrigado.